oi ai ai foi dizer a treta viu o motivo da treta vai conta porque a gente subiu para tomar banho para se maquiar e você fez o que ficou com raiva quando a gente sabe o que é porque que o último acho que ninguém quer ficar ali na piscina comigo é você só fazer maquia que vai estar ali na piscina para se amostrar a se foi para ela tirar foto de peixe lá embaixo Fechou, eu quero tirar foto com o meu amor, fechou. Eu já peguei, amor, é que eu quero pegar de novo. Por que você pega? Não queria jogar com o nós esse foto com o menino. Mentira, aí ela ficou empurrada. Aí que eu virar com o menino, mentira, mentira. Foi que eu não queria jogar esse vídeo com o menino. Mentira, aí que eu pensei assim, eu entendo o que foi, eu pensei assim, eu entendo o que foi, nada, eu entendo o que foi, nada. O motivo, deixa eu falar, o real motivo. Nós começamos a brincar, todo mundo junto. Aí quando o menino chegou, aí foi, Ra disse, ó menino, nós vamos brincar, não tô rendendo. Aí eu estudei, beleza, mas não tô rendendo. Aí pegou, o menino começou a beber, começou a render. Aí Ra pegou, foi jogar baixinho com o menino. Aí eu peguei, eu não vou jogar, vou jogar com a piscina. Eu peguei, peguei a bola e joguei dentro da piscina. Fomos brincar, nós tudinho. Pegou, só foi, Té falou que o menino não ia brincar. Aí nós entendeu, ok, calma aí. Aí Té pegou e falou que o menino não ia jogar, beleza. O menino não ia jogar. Continuou brincando, eu, Té, Kevin, Ra e Daninha. Beleza, continuou brincando. Aí depois, Ra e se estressou, dizendo que... Té falou que Ra e tava se passando, querendo chamar o menino. Beleza, aí pegou, Ra e se estressou e saiu dentro da piscina. Aí só foi, pegou... Tava falando que você se acompanha na piscina, já. Nada a ver, Ra e Daninha. Só fazer o menino rindo dessa forma, o menino não pode brincar. Aí você vai chegar na noite, eu vou falar. Mentirosa, mentirosa. Mentirosa, mentirosa. Gente, eu vou falar, mentirosa, mentirosa. Mentirosa, 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 mentirosa. Que perguntou, por que a menina não pode brincar? Aí a gente respondeu, porque chegaram agora, me entrega, a gente nem respondeu. Me entrega, me entrega, tá que respondeu. Então, deixa eu falar, por que a menina não pode brincar? É não, eu vou falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Aí só foi nesse negócio aí, pegou... Na verdade, eu tô falando, eu tô falando pela primeira vez. Então, vocês vão ter que me escutar. Deixa eu falar. Aí pegou Ra e saiu dentro da piscina. Beleza, saiu dentro da piscina com o Ra porque o menino não ia brincar. Aí só foi um menino. Aí pegou... Deixa eu falar. Aí só foi, Cat me falou. Vocês não vão brincar, não? Aí Andinha, não. Não, tô de boa. Aí pegou Ra e disse. Não, porque apertou a minha perna. Porque você falou assim. Verdade não, meu amor. Você está se passando. Não, você não se passou de nada. Minha música, você pegou e falou que não ia brincar. Porque desde o começo, ninguém tava brincando. Deixa você mentiroso, Té. Oxe, quem mente é tu. É ele que tá mentindo. Não, eu não tô entendendo. 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 Não, eu tô tranquila e calma pra quem tá... Pois é, você que tá me ouvindo, né? Falou verdade, caralho. Oxe. Eles fizeram um plano, olha aí. Pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, eu já sei, eu já deduzi, que o menino não ia brincar. Eles fazem um plano. Eles fizeram, tá vendo? Quando eles chegaram, não fizeram um plano. E eles dá a entender que é eu que não deixei os meninos brincar. Aí chegou uma hora que todo mundo deu pra mim e fez. Porque os meninos tão brincando. Eles que armaram o plano, olha pra minha cara e pergunta pra mim. Mostrar. Diz que vai pegar os meninos, mas nem para nós, porque quer pegar de novo. Porque tá se amostrando um outro. Não, não, não. É, calma. Eu tô falando, deixa eu dizer. Aí quer só mostrar pros meninos, por quê? Todo mundo quando os meninos chegou, os meninos não tavam rendendo nada. Até que tu mesmo falou que não tavam rendendo. Pera aí, deixa eu falar. Aí as meninas falaram que os meninos não iam brincar, porque os meninos não tavam rendendo. Aí depois que tu viesse ali pra piscina, as meninas queriam entrar, iam querer brincar. E elas não iam deixar. Todo mundo tava ciente disso. Quando foi, depois era, que os meninos não podiam. Que os meninos não podiam. Foi ela que começou dizendo que os meninos não podiam brincar. Ela tomou nós, ela tomou nós. E depois você vira tudo. Não sei se causa, porque vocês chegam causando, né? Meninos. É, meninos. Todas nervosas. Ah, menina, pera. Meu resumo. Eu quero. Tá bom. Tá bom. Eita. Epa. Olha. Tá bom. Parou, gente. Vou resolver isso aqui. Eu já volto. Olha, o resumo é, chegou carne aqui, chegou, e nem carne nova, já é carne que já passou por elas, mas elas ficam nervosas. Não, assim, o que não, gente? Não, 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 porque todo mundo é eufórico. Não, não, tava todo mundo. Ai, disse que se quiser pegar, pega. Não, não, eu sim. Se é que eu quiser, é problema deles. Mas eu dizer que eu tô louca, querendo pegar o menino, se eu quiser, eu vou lá e peço se eu não quiser, é problema deles. E eles não pegam. Não quer? Não. Ah, tá bem cheio. Então, pronto. O que é isso? O que é isso? Aí, olha, isso, a loja. Se eu quiser pegar, eu pego. E esse é o bolo que quer. Aí, ela pega. Aí, eu quero saber se ele vai querer. Então, não sei, não, eu vi. É o que é isso? Mas ele vai ficar bonita. Vai, louca, querida. Ela fala dos meninos desse ponto de final. Mas ela fala. Quando chega a carne nova. Fique calma. Eu tô presidindo. Ah, vamos tomar banho. Eu não tenho tempo, porque ela queria jogar nós no fogo e elas só saem. A boa, é? Tão linda. Tão linda. Ela falou que eu não ia brincar. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos, meu filho. Vamos tomar banho, vai. Bora. Vamos tomar banho. Bora, bora, bora. Vamos tomar banho também? É tudo culpa de vocês. Vamos lá, tomar banho. Vocês não fazem há dois sonsos. Dois sonsos. Eles dão bola para as meninas todinha, só olhando. Só olhando. Aí depois fica essa guerra todinha aqui. Olhando, babado. Quando chegam as carnes aqui. Calma, Rai. Eita, Rai. Tudo Rai é sentimental. Parou. Já foi. Meu senhor, amado. Olha só. Fica aqui, mas mamãe. Tá bom. Tá bom. Parou, senhor. Parou. 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 Tá bom. Tá bom. Pronto. Pronto. É, fica de boa, Rai. Eita. Honra. Ficar nervosa por causa do besteira. Tá bom, mas você não tá. Tá ligando com as pessoas, é. É não. Tá tudo bem. Pronto, olha aí. Vai ficar assistindo a vontade por sua vez, tá? Você. Boas lágrimas. Chegou, né? Chegou. Ó, vem pra cá, não vai com a tua cama. Vou chamar a atenção. Chamar a atenção. Meu Deus do céu. Se eu quiser, eu beijo. Ih. Ih. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá chorando lá em cima, passando o pé fundo dele, dizendo que vai lembrar dele. Cada um com seus pratos e suas bebidas, porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo fartura e diz o quê? Tura. 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 E aí